Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim da poupança com a Selic a 2%. Será mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, nós estamos falando muito que a poupança vai acabar, que tudo vai ser o fim. Vamos verificar uma nota que foi dada e depois vamos à discussão deste assunto. O fim da poupança com o corte da Selic, dinheiro na caderneta, rende menos que a inflação. Após a reunião com o Banco Central na última quarta-feira, dia 5, a Selic agora foi adivinida para 2% ao ano, o que passou a preocupar os poupantes com a possibilidade do fim da poupança, já que o rendimento da poupança depende do resultado da taxa de juros. Será o fim da poupança? É uma pergunta que se faz na matéria. Ao contrário do que se esperava, neste ano, o saldo da poupança no Brasil aumentou mesmo com a queda dos juros. Isso mostra que, independentemente de render cada vez mais próximo de zero, muitos brasileiros ainda preferem a caderneta de poupança, seja pela segurança ou pela praticidade. Você sabe como é definida a rendibilidade da poupança? Ela representa 70% da taxa Selic, quando está inferior a 8% ao ano. Isso significa que, com a Selic de 2%, os valores guardados na poupança rendem apenas 1,4% ao ano isentos de impostos. É importante considerar o impacto da inflação antes de realizar qualquer investimento, pois, como sabemos, todos os meses nossas moedas perdem um pouco do valor de compra. Neste ano, por exemplo, a estimativa é que a inflação seja 1,72% até dezembro. Sendo assim, quem deixou o dinheiro guardado na poupança vai perder poder de compra. Mesmo que tudo isso aconteça, como vem aqui sendo dito pela matéria e também em nossos vídeos que nós estamos gravando com parceiros, a poupança, como eu falei, o pessoal tem, a população tem um apelo pela poupança devido aos nossos familiares ter colocado na cabeça que a poupança é mais segura. Mas lembre-se, na época de outros governantes, aqui no Brasil, a poupança foi confiscada. Então, nada mais, nada menos que falar que a poupança é segura, mas também tivemos problemas com a poupança no passado. Não significa que isso vai acontecer, mas nós temos hoje outros fundos de investimentos. Nós temos aí investimentos que rendem mais que a poupança, como o Nubank, que rende 100% de CDI, o PagBank, o PicPay. São fundos que rendem mais que a poupança e que você poderia ter um dinheiro com maior rentabilidade do que a própria poupança. Como eu falei nos vídeos anteriores, até mesmo o FGTS com essa nova aí de 4.9 é superior, inclusive, à poupança. Então, só deixando claro para vocês que nós não estamos incentivando vocês, muito menos, a tirar o dinheiro da poupança para colocar nessas empresas que eu acabei de falar aqui. Simplesmente fazendo uma analogia para que vocês entendam que o dinheiro parado na poupança você está perdendo. Com esse valor de 1.72 ao ano na poupança, você vai perder muito dinheiro. Para que você entenda um pouquinho mais, com 100 reais você comprava essa caneta, agora, com essa taxa da poupança, você não vai conseguir comprar por 100 reais. Ou seja, você vai ter que desembolsar um pouquinho para poder comprar ela. Então, é isso que está acontecendo com a poupança. Mas você é dono do seu dinheiro, você é dono dos seus valores, você mesmo sabe onde você vai colocar ou não. No entanto, fica aí a dica. Eu fico com essas orientações, outras opções de mercado, de investimentos, onde você também não vai perder. Como eu acabei de falar, uma LCI, uma LCA, um CDB, onde você pode resgatar automático, por exemplo, o Nubank, o PagBank. Você coloca lá o dinheiro, rende 100% do CDI. Então, você tem várias opções de mercado para você poder fazer esses investimentos. E também ter a garantia do FGC até o valor de 250 mil reais por CPF, por cada instituição, no valor máximo de até 1 milhão de reais por CPF. Ou seja, se você tem 250 mil reais espalhado por 4 instituições, no valor até 1 milhão, caso elas quebrem as 4 juntas, você teria a garantia de 1 milhão pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, investimentos no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E aí